Tá chegando a hora. Com isso aí no chão, em qualquer lugar, me pega essa escadinha aqui. Pra quê? Pra nada. Você não vai mexer com escada. Ô, meu Deus do céu. Pra você me levar lá no quarto, lá no fundo. Pra quê? Pra nada. Ó, 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 ó. Pera aí, não precisa brigar, calma. Então leva. O que você precisa fazer? Nada. Eu não preciso fazer nada. Calma. Eu quero que leve essa escada aqui, lá no quarto e no fundo. Não, deixa aqui. Isso aqui é pra Madalena usar. Eu vou usar ela lá. Não vai usar a Madalena. Essa escada é pra Madalena usar, entendeu? Quem quer que pegue alguma coisa lá? Não é pega. Eu sei o que é. Você quer que pegue o quê lá? O que o senhor quer que pegue? Eu pego lá com a escada. O que o senhor quer que pegue? Eu quero que pegue a escada e leve lá. Ele não quer que ele me deixe. Mas eu levo lá. Mas eu vou precisar dela lá. Aonde? Lá no quarto dele, não é? Eu venho aqui. É no quarto dele, não é? É mexer na cachaça. Paz aqui. Rapaz, do céu. Gente, hoje ele acordou no gás, viu? Hoje... Vamos calma lá. Vamos calma pra ele ficar. Vamos calma. Perdi um milhão em dia. Olha lá, vó. Só é um chá. Vai um chá pra ele. Dá umas gotinhas pra ele. Olha lá. Caiu o aparelho lá. Olha lá. Quebra tudo o aparelho lá. Aí, ó. Bão. Aí, ó. Quebra tudo. Isso. Rebenta com tudo. Vai tomar choque agora aí, vai. Daqui. Oh, meu Deus. Tem que ter um caixa aqui. Vai tomar um choque é bom, né? Dá uma acordada? Tem que ter um caixa aí. Olha. Ei, tio. Tá no gás hoje. Nossa Senhora. Tira da tomada ali, tio, rapidinho. Só tira da tomada, filhozinho. Vem aqui que eu encaixo. Encaixou? Deixa aí. Ele queria que eu soubesse o que que era isso. Vem pra cá. Saber o que que é isso. Meu Deus. Mas que... Vem pra cá, senão eu não consigo ficar a escada. Vem pra cá. Não, eu não vou subir aqui em cima. Não, eu subo. Pra quê? Não, você não vai subir não, rapaz. Vem pra cá que eu ponho. Vem pra cá que eu ponho. Eu sei o que que é isso. O macapinho hoje tá. Não, vira o contrário. Vem. Assim não cabe, Jesus. Aí, agora sim. Agora sim. O que que o senhor quer que pega? O que que o senhor quer? Pega.